Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito, com o resumo das principais formações do Médio Paraíba e Centro-Sul do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, dia 22, a Prefeitura de Barra do Piraí anunciou um novo pacote de obras na ordem de 26 milhões de reais em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. As benfeitorias irão contemplar vários locais do município, tais como os bairros São João, Oficina Velha, Coimbra e Matadouro, além do centro da cidade e dos distritos de Piabas e Califórnia. Em transmissão ao vivo nas suas redes sociais, o Prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, informou que neste primeiro momento, seis das doze obras presentes no pacote terão início com efeito imediato. Segundo ele, por meio de visitas técnicas feitas na última sexta-feira, dia 23, esses seis trabalhos sairão do papel. Os livros didáticos Barra Mansa, Cidade da Gente, continuam sendo entregues às escolas da rede municipal. Na tarde desta última segunda, dia 26 de junho, o Prefeito Rodrigo Drable participou de mais uma ação, que desta vez foi voltada para mais de 70 alunos do sexto ano do Colégio Municipal, vereador Paulo Basílio de Oliveira, no bairro Vila Nova. Ele foi acompanhado pela vice-prefeita Fátima Lima. Barra Mansa, Cidade da Gente, é o título dado aos dois livros que foram lançados este ano, voltados respectivamente para alunos do terceiro e do sexto ano do ensino fundamental. As obras foram organizadas e escritas por profissionais da rede municipal de educação e têm o objetivo de divulgar e estimular o aprendizado do conteúdo histórico, geográfico e cultural do município. A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lança nesta terça, dia 27, o projeto piloto em telemedicina para pacientes cardiológicos. A finalidade do serviço implantado inicialmente na Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Siderlândia é ampliar o acesso à especialidade cardiológica aos pacientes que estão na fila de espera do SUS e também de acordo com a classificação de risco mediante avaliação do profissional de saúde da unidade. O paciente, durante a consulta, será acompanhado pelos dois médicos, o cardiologista, através da telemedicina, e o generalista, presencialmente. No momento, há 54 pacientes classificados pelo Clínico Geral como urgente para a consulta com o cardiologista. Representantes da Associação Mar Azul, amigos dos autistas de Angra do Geis, visitaram as obras do Centro Educacional para Transtorno do Espectro do Autismo que está sendo construído pela Prefeitura no São Bento. Elas foram acompanhadas pelo secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alain Bernardo e pela arquiteta responsável pelo projeto, Samanta Gavina. O prédio fica em uma região central, o que facilita a locomoção das famílias que precisam de atendimento. Ele terá dois andares, fachadas espelhadas e está sendo construído em uma área de 403,6 metros quadrados. O térreo contará com um salão comunitário de 90 metros, banheiros, recepção e sala da administração. No segundo pavimento, ficaram as 12 salas de atendimento, 3 sanitários, incluindo um adaptado e uma copa. A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário realiza semanalmente a limpeza nas margens e no Rio Paraíba do Sul. No estado do Rio de Janeiro, Paraíba do Sul é a única cidade que faz esse serviço de coleta fluvial de resíduos. Segundo a Secretaria do Ambiente, Ivone Justen, só neste ano foram recolhidos 7.752 quilos de lixo. Nós encontramos e coletamos resíduos de municípios vizinhos. Isso faz com que a quantidade seja expressiva, afirmou a secretária. Além disso, foram criados os programas de coleta de óleo, coleta de pilha e baterias e de lâmpadas, onde a entrega pode ser feita diretamente na Secretaria do Ambiente, localizada ao lado da Prefeitura Municipal, a Rua Visconde da Paraíba, número 106, no centro. A Casa do Direito da Mulher Daniela Pérez, localizada no município de Miguel Pereira, vai ganhar uma sede própria nesta sexta-feira, dia 30. O espaço, que foi criado para consolidar e ampliar o atendimento às mulheres vítimas de violência no interior do estado, é resultado de uma parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro. A Casa do Direito estava em um local alugado e por lá já passaram mais de 1,8 mil mulheres. A Prefeitura de Levigasparian, através da Secretaria de Saúde, realizou mais de 80 consultas oftalmológicas na última semana. As consultas e exames foram realizadas na van oftalmológica, que ficou instalada no centro da cidade. O foco foram pessoas idosas e diabéticas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o acompanhamento da saúde destas pessoas. Além disso, foi realizada também uma fila de espera com cuidados focados a estes pacientes. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias de dois municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto